O segundo levantamento do índice rápido do Aedes aegypti de 2019, o Lira, começou hoje em Juiz de Fora. O objetivo é apurar o nível de infestação do mosquito na cidade para a realização das ações de combate. De acordo com a Prefeitura, 224 bairros vão ser visitados pelos agentes de combate a endemias. Os focos encontrados vão ter amostras recolhidas e também encaminhadas para análise. O intuito é saber se são vetores de dengue, zika e chikungunya. Essa previsão é que as visitas aconteçam até sexta-feira. Dúvidas sobre as visitas podem ser esclarecidas com ponto de apoio central contra a dengue pelo telefone 3212 3070, o código de área é o 32. Está aí o trabalho da Prefeitura de Juiz de Fora, dos agentes de endemias. É importante a gente mostrar o trabalho do poder público, das administrações municipais no combate às doenças provocadas pelo mosquito. Mas também cabe a gente ressaltar, tirar aqueles 10 minutinhos do seu tempo aí para fiscalizar, para vistoriar a sua casa, principalmente no quintal, que segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, 90% dos focos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti estão no quintal das residências. Então tira 10 minutinhos do seu tempo, conversa com o vizinho também e todo mundo agindo na coletividade.